Fala pessoal, muito bem com vocês, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a jogar o Free Fire. O que que eu já falei? Agora é o aniversário do Free Fire, de dois anos. Hoje é 2019. Peraí gente, muito bem gente, voltei. Eu posso ficar com esse Free Fire. Já tinha colheu todo o mundo passado, já colheu essas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.